Os indicadores de criminalidade no Rio Grande do Sul também foram impactados no mês de abril pela política de distanciamento em função da pandemia do coronavírus. Com menos circulação de pessoas nas ruas e o efetivo policial mantido integralmente, houve uma queda histórica no número de ataques a banco, por exemplo. Em abril de 2019, nós tivemos 10 ataques a bancos no Rio Grande do Sul e neste abril de 2020 tivemos tão somente um ataque a banco. É o melhor dado de toda a série histórica desse tipo de crime. Todos os crimes contra o patrimônio também tiveram queda expressiva. No roubo de veículo, por exemplo, nós tivemos uma queda de 21,3%. Em abril do ano passado foram 1.011 veículos roubados, no abril de 2020, 796%. E assim se portou no restante dos demais crimes. Furto de veículo, uma redução de quase 37%. Nos roubos, em geral, uma redução de 56,4%. E ainda nos furtos, uma redução de 51,8%. Os homicídios tiveram um crescimento de 3,9%. Foram 158, seis casos a mais do que no mesmo período do ano passado. Desses 158 vítimas de homicídio no mês de abril, 22 deles são indivíduos que foram colocados em liberdade no período de março e abril deste ano. Nós sabemos que tem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, no sentido de, em razão da pandemia, é colocar em liberdade alguns indivíduos. Isso aponta para um outro dado também objetivo, que é o de que esses indivíduos estão mais protegidos do ponto de vista de serem vítimas de homicídio dentro do sistema penitenciário do que na rua. Uma vez soltos, essa disputa que tem no submundo do crime, ela se torna mais presente. Os crimes de latrocínio ficaram estáveis, com os mesmos oito casos do ano passado. Os feminicídios tiveram um aumento de quatro casos. Neste ano foram dez registros. Mas o momento de isolamento não seria o responsável pelo crescimento do indicador, já que os meses de janeiro e fevereiro também apresentaram uma alta em relação ao ano anterior. Vamos seguir com ações e não tenho dúvida que vamos atingir nosso objetivo de reduzir também esse indicador de criminalidade.